Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática, simples, simples, simples e prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu vou trazer para você a correção da questão número 142 do caderno amarelo da prova do Enem 2022. Questão muito bacana que aborda o tema geometria espacial, esse tema super legal. O que tem na prova do Enem? Na prova de Geometria Espacial tem! A questão propõe o seguinte, uma loja comercializa 5 modelos de caixas d'água 1, 2, 3, 4, 5, todos em formato de cilindro reto de base circular. Os modelos 1, 2, 3, 4 e 5 têm as especificações de suas dimensões dadas em relação às dimensões do modelo 1, cuja profundidade é P e a área da base é AB, como segue. O modelo 2 é o dobro da profundidade e a metade da área da base do modelo 1. Então, aqui a gente tem um cilindro reto-retângulo, né? O modelo 1, vamos chamar de R o raio, vou chamar de H a altura, poderia ser P de profundidade, tanto faz. Quanto que é a área da base do modelo 1? A área da base é πr². Para a gente encontrar a área do disco, né, que é a base do cilindro, basta multiplicar por π vezes raio ao quadrado. Como eu não sei quanto que é o raio, deixo o R mesmo. Então, aqui o modelo 2 tem 2H, o dobro da altura ou da profundidade do modelo 1, e a área da base dele é a metade da área da base do modelo 1. Então, a metade de πr² é πr² dividido ao meio, dividido por 2. Já o modelo 3 diz que é o dobro da profundidade e a metade do raio da base do modelo 1. Então, o dobro da profundidade, 2H também, ou 2P, como queira, e raio sobre 2, metade do raio. O modelo 4 é a metade da profundidade e o dobro da área da base do modelo 1. Então, a metade da profundidade seria P sobre 2 ou H sobre 2. Como é o dobro da área da base do modelo 1, a área da base é πr², o dobro 2πr². O modelo 5, por fim, é a metade da profundidade e o dobro do raio da base do modelo 1. A metade da profundidade seria H sobre 2 e o dobro do raio da base. Como eu chamei de R, o dobro 2R. Então, como diz que uma pessoa pretende comprar nessa loja o modelo de caixa d'água que oferece a maior capacidade volumétrica. Capacidade volumétrica, como que se calcula o volume de um cilindro? Calcula-se com a fórmula área da base vezes altura. A área da base é πr², né? πr²h ou πr²p de profundidade. Então, no primeiro caso aqui, πr², que é a área da base, né? A área do disco vezes a altura H, πr²h. No segundo caso, a gente vai pegar aqui a área da base, que é πr² sobre 2, e multiplicar pela altura, que são 2H. Quando a gente simplifica, simplifica. E a gente corta 2 no numerador com 2 do denominador, sobrando assim o volume do cilindro 2 igual πr²h. também o mesmo volume que o cilindro 1. O cilindro 3, área da base vezes a altura, como o raio dele é a metade do raio do modelo 1, então, nós vamos pegar aí π vezes raio sobre 2, porque metade é dividir por 2, ao quadrado vezes 2H, porque ele tem 2H de altura, 2P. Resolvendo aí R² e 2² vira 4. Assim, eu posso simplificar para simplificar, cortando 2 no numerador e 2 no denominador. Então, vai sobrar πr²h sobre 2. Esse é o volume do cilindro do modelo 3. O modelo 4, a gente sabe que a área da base, a área do disco dele é 2πr² vezes a altura dele, que é H sobre 2. Aqui também a gente simplifica e simplifica, corta o 2 no numerador e 2 no denominador. Vai sobrar, sim, que o volume do cilindro modelo 4 é πr²h, o mesmo volume do cilindro modelo 1. Por último, o volume do cilindro modelo 5, que tem dois raios da base, ou seja, o raio dele é o dobro do raio da base do cilindro modelo 1. Então, como o volume do cilindro é a área da base, que é πr², π vezes raio ao quadrado, vezes o H, que é H sobre 2, porque a altura dele, a profundidade dele é só a metade da profundidade do cilindro modelo 1. Aqui, elevando o raio ao quadrado, ou seja, elevando dois raio ao quadrado, vai virar 4R² vezes H sobre 2. simplificado, 4 por 2 aqui, 2πr²h, ou então π vezes 2R²h. Então, agora, nós vamos comparar. O modelo que tem maior capacidade volumétrica é qual desses? Olha, aqui, πr²h, πr²h, πr²h sobre 2, metade desses, πr²h, e, por último, 2πr²h. Então, maior volume está no cilindro modelo 5, alternativa correta, letra E, de esperança, e de espero por você assistindo ao próximo vídeo, que está muito bacana. Esse Enem trouxe umas questões que são demais. Curte o canal do Vovó e dê um like! O que tem na prova do Enem? Na prova do Enem? Geometria espacial tem!